Dia dos Pais na Máxima Gourmet e olha as dicas que a gente traz pra você hoje, pro seu pai que é um amante de churrasco. São muitos os acessórios e olha que eles fazem a diferença. Essas peças, por exemplo, na hora que você tá ali com a mão na massa, mudam o seu churrasco. Olha que chique, gente, comer o churrasco em alto estilo. São muitos itens, as facas artesanais são lindas, gente. Olha, uma joia pro seu pai que curte um churrasco, ele merece, né? E olha só esse conjunto, que peça linda. Se o seu pai curte gastronomia, gosta de um churrasco, não tem erro. Os modelos de facas são muitos, gente, e todos eles artesanais. É o presente de Dia dos Pais na Máxima Gourmet, em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.